Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou com cabelo curto louro, uma blusa rosa e o tema da nossa aula de hoje é Grandes Navegações. Que fatores mobilizaram as descobertas dos mares? O que se conhecia sobre navegações por volta do século XV, nesse período que ficou conhecido como Grandes Navegações ou Expansão Marítima Europeia? Imaginem só que se expandir pelo mar deveria ser uma aventura cheia de perigos, de muitas dificuldades, mas quais foram esses fatores? O que mobilizou os europeus a fazerem esse processo tão difícil, complicado, que é se aventurar pelos mares? Navegar é preciso, viver não é preciso. Esta famosa frase aparece na poesia de Fernando Pessoa. Navegar é preciso. Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa. Navegar é preciso, viver não é preciso. Quero para mim o espírito desta frase transformada à forma para a casar com o eu sou. Viver não é necessário. O que é necessário é criar. Diz-se que a origem desta frase está na Antiguidade, que vem de navegar é necessário, viver não é necessário, que é originária do latim e atribuída a Pompeu, general romano que viveu entre 106 e 48 a.C. Ela teria sido dita aos marinheiros amedrontados que recusavam viajar durante a guerra. Esta frase foi registrada pelo filósofo e historiador Plutarco, de 46 a 120 d.C. em biografia sobre Pompeu, e foi modificada para a forma conhecida atualmente no século XIV pelo poeta Petrarca, que viveu entre 1304 e 1374. Ficou famosa nos tempos atuais, tanto que aparece em poesias e canções contemporâneas com novos sentidos e conotações. São exemplos de música Argonautas de Caetano Veloso e Mar de Gente da banda Rapa, que diz, navegar é preciso, senão a rotina te cansa. O fato é que, no período das grandes navegações, um grande poeta, escritor, conhecido como Luiz Vaz de Camões, publicou em 1572, Os Lusíadas, que exalta a história de Portugal e é um poema do gênero épico, que narra um fato histórico inverso e conta de uma maneira heróica. E o principal tema desse poema era a viagem de Vasco da Gama às Índias. Em um trechinho, nos Lusíadas, ele diz, O fato é que as grandes navegações foram o conjunto de expedições marítimas realizadas entre os séculos XV e XVI, principalmente, entre os povos europeus, sobretudo os portugueses e os espanhóis. E um dos maiores fatores que motivou essa expansão pelo mar foi um motivo comercial, que eles estavam em busca das especiarias, de produtos que favorecessem o lucro e o comércio na Europa, naquele período, e também uma motivação religiosa, que era a expansão da fé cristã, que era o cristianismo, era a religião predominante, e tinha um poder social e político muito grande na Europa naquela ocasião. Desde o século XI, os europeus consumiam produtos vindo do Oriente, que eram as especiarias. As especiarias eram espécies de temperos e condimentos que serviam para disfarçar, muitas vezes, o sabor dos alimentos. E também eles apreciavam produtos como tapetes, sedas, que tinham um grande valor comercial na Europa. Nessa imagem, vemos o exemplo de especiarias no mercado de Goa, na Índia. Eram produtos como cravo, canela, gengibre, pimenta, noz-boscada, que serviam para conservar e temperar os alimentos. E também serviam no preparo de remédios e perfumes. Os conhecimentos geográficos dos europeus no século XIV eram bastante restritos, porque eles se limitavam ao mar Mediterrâneo, alguns conhecimentos das navegações pelo próprio mar Mediterrâneo, assim como também na região do norte da África. Tanto que viajantes como Marco Polo, que fez a viagem à China e conheceu o Oriente, registrou, relatou essas histórias de suas viagens, ele ficou bastante famoso com suas histórias naquela ocasião. O fato é que os produtos orientais, eles eram muito apreciados pelos povos europeus e no século XIV, quem tinha o monopólio desses produtos eram os comerciantes italianos, que a Itália ainda não existia enquanto um país, mas as cidades de Gênova e Veneza, principalmente, os mercadores daquela região, eles dominavam o comércio do Mediterrâneo, assim como os povos árabes. Com a queda de Constantinopla, importantes polos de comércio, de seda e de especiarias foram bloqueados na região do Mediterrâneo. E por conta disso, os portugueses e espanhóis começaram a se interessar e buscar novas rotas, novas possibilidades de caminhos para poderem chegar ao Oriente e chegar à fonte dessas especiarias, até para que não precisassem pagar preços altíssimos por esses produtos do Oriente. E naquele período também, existiam muitas ideias medievais, alguns mitos sobre o Oceano Atlântico, tanto que ele era conhecido como o Mar Tenebroso. Muitos ainda acreditavam que a Terra não era redonda e também que existiam monstros marinhos nas regiões do Oceano Atlântico. Aqui são algumas imagens medievais da forma como era o imaginário europeu em relação aos monstros marinhos no conhecido como o Mar Tenebroso, que era o Oceano Atlântico. A situação começou a mudar nas primeiras décadas do século XV, quando os portugueses conquistaram Ceuta, que era um entreposto comercial de domínio árabe. E aí os portugueses começaram a investir nessas navegações. Portugal saiu na frente, foi pioneiro nessas grandes navegações. E alguns motivos levaram a esse pioneirismo. Como, por exemplo, primeiro, Portugal tinha uma localização geográfica muito favorável, o que favorecia essas navegações. E, além de tudo, Portugal também foi o primeiro Estado Nacional a se formar. Ou seja, com a Revolução de Avis, houve uma unificação territorial e política em Portugal. E essa centralização política, essa formação de um Estado Nacional, de um país, acabou levando a cobranças de impostos e liberando também capital para que pudesse haver um investimento nessas navegações. Sem contar também que Portugal já tinha muitos conhecimentos náuticos, principalmente provenientes do contato que tiveram com os árabes e também com outros navegadores. Na época das grandes navegações, foram desenvolvidos e aperfeiçoados vários instrumentos náuticos. Aqui nós vemos exemplos de instrumentos como a bússola, o astrolábio e o quadrante, que eram utilizados para localização e também para calcular a posição do Sol e das estrelas. Uma novidade também desse período, que começou a ser utilizada em Portugal a partir de 1440, foi a invenção da caravela, que eram embarcações mais leves e que também tinham uma certa agilidade. Elas conseguiam viajar cerca de 250 quilômetros por dia. Só que também tinham seus problemas, porque as caravelas não conseguiam abrigar muitos mantimentos durante muito tempo e também elas não eram muito boas para navegar com tempestades. Então, elas eram sempre acompanhadas da Nau, que era um outro tipo de embarcação também. Aqui nós vemos as réplicas das caravelas, Ninha Pinta e da Nau Santa Maria, em Paulos de la Fronteira, na Espanha. Aqui nós vemos as importantes rotas comerciais da sede e das especiarias, bloqueadas pelo Império Otomano em 1453 com a queda de Constantinopla, o que motivou a procura de um caminho marítimo pelo Atlântico, contornando a África. Para chegar ao Oriente, os portugueses resolveram contornar o continente africano. Então, tiveram várias descobertas. Bartolomeu Dias primeiro conseguiu contornar o chamado Cabo das Tormentas, que fica na região onde hoje é o país África do Sul, que era uma região bem complicada para navegação, principalmente naquele período do século XV. E Vasco da Gama conseguiu chegar a Calicut, nas Índias. E logo depois, Pedro Álvares Cabral, também, numa de suas viagens até as Índias, se afastou um pouco e chegou também no Brasil. Aqui vemos o caminho percorrido pela expedição de Vasco da Gama, por Pedro Covilhã e de Afonso de Paiva, depois de longas viagens juntos. Enquanto os portugueses resolveram buscar um caminho contornando a África para chegar às Índias, os espanhóis também apostaram no plano do navegador genovês Cristóvão Colombo de navegar pelo oeste para poder chegar às Índias. Só que, nessas viagens, eles acabaram chegando no continente americano. Nesse mapa, nós vemos as rotas das quatro viagens feitas por Cristóvão Colombo, entre 1492 e 1503. Na verdade, Cristóvão Colombo não sabia que tinha chegado num continente que era desconhecido pelos europeus, ou seja, na América. Isso só foi constatado depois com Américo Vespúcio e o continente americano teve esse nome em homenagem a Américo Vespúcio. Por isso que, quando Cristóvão Colombo chegou à América, chamavam os povos da região de índios, se referindo às Índias, porque eles achavam que tivessem chegado às Índias. Então, na aula de hoje, nós podemos perceber que as grandes navegações, ou seja, essas expedições marítimas que ocorreram no século XV e XVI, tiveram como fator principal motivador a busca de novas mercadorias, como as especiarias e produtos que eram muito apreciados na Europa e que vinham da região do Oriente. Sem contar também que, nesse processo de expansão marítima, era possível impor também os valores culturais europeus através da fé cristã. Agora vamos ao nosso desafio. Observe a imagem ao lado de uma réplica das caravelas e reflita, com todas as dificuldades e perigos das navegações no Oceano Atlântico, durante o século XV, quais os fatores principais que motivaram a expansão marítima europeia? Nossa videoaula vai ficando por aqui. E não deixem de acessar o nosso material Rio Educa com o auxílio do seu professor ou da sua professora. E também não deixem de assistir a nossa próxima videoaula. Até breve! E aí